Atenção pessoal, gravando em 3, 2... O cantor de forró Batista Lima está lançando a sua mais nova turnê e vem com o show pra lá de apaixonado. E é o que você vai conferir agora. Fala que me ama Diz que sem mim tá tudo fora do lugar Sente pautando o que a gente fez Que morre de desejos Assume de uma vez Que é louca como eu E que seu coração É meu É meu Sou louco, quer que tem Assume essa loucura Vem, vem, vem Vem Sou louco, amo você como eu Um louco que nunca te esqueceu Sou louco Tão carente e dependente Desse amor do teu querer Sou louco, amo você tanto assim Um louco querendo você pra mim Sou louco Completamente ligado por você Eu tô parado Apaixonado Que é louca como eu E que seu coração é meu, é meu Seu louco quer que vem, assume essa loucura e vem Vem, vem, vem Só louco ama você como eu Um louco que nunca te esqueceu Sou louco, tão carente e dependente Desse amor, do teu querer Só louco ama você tanto assim Um louco querendo você pra mim Sou louco, completamente ligado por você Eu tô parado Só louco ama você como eu Um louco que nunca te esqueceu Sou louco, tão carente e dependente Desse amor, do teu querer Sou louco ama você tanto assim Um louco querendo você pra mim Sou louco, completamente ligado por você Eu tô parado Apaixonado Eu tô parado Eu tô parado Eu tô parado